Em relação ao castigo do Héctor, penso que é de certa forma exagerado, eu não sei como é que não estou dentro daquilo que são as regras ou aquilo que o relatório, ou seja, o que o árbitro escreveu no relatório, não faço a mesma ideia. Eu sei que praticamente fez o gesto, é verdade, fez o gesto. Não sei se é mercedor de dois jogos, não sei o que é que as regras dizem. Mas de qualquer das maneiras é isto, foi aquilo que eu disse no fim do jogo do Passos, ele teve uma atitude que não devia ter, não está ele, estará outro, eu confio em toda a gente. Estão o André Andréa, está o Oliver, está o Sérgio Oliveira, o Laiuno também pode jogar no meio. Vamos ver, vamos ver. Estamos a ver todas as situações e a falar de algumas situações nesse sentido. Mas eu não gostaria de estar aqui a falar hoje especificamente de um outro jogador, até porque temos o jogo amanhã que é muito importante. E vocês verão depois, claramente, com saídas, quando eu digo que em termos quantitativos não temos um plantel por aí além, obviamente não vou querer que ninguém saia. Mas isso penso que é claro. Então, vamos lá.